Outra vez o Gumball, Moretti bateu, pegou na barreira, voltou, segundo chute, GOOOOOOOL, VERDU, O Zagueirão mandou a bola para o fundo na rede com o desvio para fazer um a zero para o ELTE, para levantar os torcedores do ELTE, no Manuel Martínez Valerro, 1 a 0 no placar.